Josh Emmett não é brincadeira, tem sim que botar respeito ao lado do nome do cara, porque ele é o Severino, o porteiro do top 5 da dura divisão até 66kg do UFC. Barrou, por exemplo, Calvin Catar, Shane Burgos, Dan Iggy, Ricardo Lamas, Mirsad Bektik, todos bons valores que deram de cara com um muro quando encontraram o cara. E fez tudo isso já veterano, com mais de 35 anos e 12 anos de carreira. Hoje ele tá com 38. É bem verdade que aí o Rodrigues, o Pantera, que disputa o cinturão com o Alexander Volkanovski, deu um amassinho nele de gostoso na última rodada. Ainda assim, dos últimos seis que tentaram a sorte desde 2018, só o Pantera passou, porque o Emmett tem poder de nocaute nas duas mãos, não cansa e defesa de quedas acima da média. Então quando aparece alguém e trata o baraca do UFC como um pangaré, um mero pedestre, é de se arregalar os olhos. E foi isso que fez o Giorgiano radicado na Espanha e Lia Topura no Fight Night no último sábado. Prestem bem atenção, El Matador não só venceu todos os cinco rounds, mas também aplicou o raríssimo, quase impossível placar 50 a 42. Pra vocês terem uma ideia, 50 a 42 é quase urinar no cadáver do adversário. É a terceira vez em 30 anos de UFC que esse placar foi marcado. Em outras palavras, o jurado Chris Lee marcou um round 10 a 8 e oito 10 a 7. Sinceramente, não lembro o último 10 a 7 que vi. Mas isso é só pra representar o que o rapaz de apenas 26 anos, agora 14 a 0 no MMA, fez com o principal porteiro de uma das divisões mais profundas do MMA. Topura, que pra quem não sabe tem o wrestling como base, assim como o amigo Mirab do Ivalishvili, evoluiu a ponto de ter um dos melhores, se não o melhor boxe da categoria. Emmett, com sua série de cruzados um pouco mais abertos, com 100% da força, portanto mais lentos, foi tratado feito criança por um jab de canhota lindo, combinações mais longas e movimentação no estado da arte. O Topura dominou completamente a distância, sempre tocava e tava sempre fora de posição pra ser acertado. Em certo momento, parecia um pugilista profissional contra um mero pegador, um powerpunch, aquele com força nas mãos que joga com 100% da força do corpo. E mesmo dominando completamente as ações em pé, tendo aplicado meia dúzia de knockdowns e aterrissado quase 80 golpes significativos a mais pra misturar as coisas durante a luta e depois não sofrer qualquer tipo de risco no último round, Topura ainda converteu as três quedas que tentou com muita facilidade. Detalhe, a última vez que o Emmett foi quedado mais de uma vez numa luta no UFC foi em 2016. E de novo, é um cara que enfrentou os melhores dos melhores. Completo massacre, então se havia qualquer dúvida sobre o potencial do Topura, até porque o nível de enfrentamento até aqui não foi dos maiores, não há mais. E o drama é o seguinte, na próxima terça-feira ele vai assumir a quinta posição do ranking, sendo que o quarto é o Arnold Allen, que acabou de ser dominado pelo Max Holloway. O terceiro é o Brian Ortega, que vem de três derrotas nas últimas quatro lutas e tá alinhado pra enfrentar o também muito sumido Giga Shikazi. O segundo é o próprio Max Holloway, que só vai pegar o zumbi coreano numa luta meio sem pé nem cabeça no final de agosto, então é bem provável que não volte a lutar até o final de 2023. E o primeiro é o Pantera mexicano, que enfrenta o campeão Volkanovski agora no próximo dia 10 de julho. Eu vou contar uma coisa pra vocês, se o Volkanovski vence o Pantera e não consegue o title shot com o Mahashev em outubro, o próximo da fila já é o Topura, porque não haverá qualquer outra opção inédita e nem mais excitante. Se o Pantera vence, aí não, deve ter revanche imediata pro Volkanovski e se não tiver, o Holloway vai passar na frente. Se o australiano mantiver o cinturão e ainda for pegar o Mahashev em Abu Dhabi, né, valendo o cinturão até 70 quilos, aí Topura não vai poder ficar esperando tanto e provavelmente pega o vencedor de zumbi coreano versus Holloway. Resumindo, são três cenários diferentes. No mais provável deles, que é o Volkanovski vencendo e o Charles pegando o title shot dos leves, Topura já vai direto. No segundo mais provável, que é o Volkanovski vencendo e indo pra Abu Dhabi por algum motivo, tipo o Charles do Bronx pegando o Conor McGregor, aí o Topura deve enfrentar o Max Holloway. A grande questão que surge agora é, com 26 anos ele já tá em ponto de bala pra vencer dois dos três melhores pesos penas da história? Eu realmente não sei a resposta pra essa pergunta. Por mais que o cara tenha nos impressionado no último sábado, esses dois aí tão um ou dois degraus acima do Emmett. Cinco rounds com o Holloway ou o Volkanovski é outro papo, mas sinceramente já acho que o Topura tá no nível deles. Quando eu digo no nível, é chegar lá e competir, fazer luta parelha, ter alternativas, né? Não ser amassado, dar luta. Isso não significa que ele vai lá e vestir o cinturão em até duas rodadas, mas pra mim significa que ele vai vestir o cinturão algum dia. É um daqueles típicos casos de lutador que chegou num nível muito alto cedo demais. Lembra muito o próprio Max Holloway, com 26 anos lutando e tirando onda contra o Ricardo Lamas. Pensa só que o auge do Topura pode ser daqui a quatro anos com 30, e hoje ele já tá pronto pra competir com lendas. Volkanovski é oito anos mais velho, Holloway quase seis. Se não for agora, haverá alguma brecha no futuro onde esses dois enfraquecerão. Aguardem e vejam. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista após apenas 48 horas de licença paternidade. Espero não ter perdido a mão, mas quero saber a sua opinião. O que você achou do baile, do show que o Ilieto Púria deu no último sábado? E se você concorda comigo que ele já tá no nível dos top 2, né? Ou eu perdi completamente a mão e tô maluco? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma resenha. Dá aquele like que ajuda o tio e o novo papai aqui. E principalmente, não perca a reprise, não perca o Karate Combate 40 do último sábado. A primeira transmissão de um grande evento aqui no sexto round. Lucas Carrano narrando, eu comentando, o Vitor Miranda comentando também. Toda aquela brincadeira tentando entreter vocês. Clica no link aqui do lado e confere o Karate Combate 40, que pode ser um produto novo aqui, recorrente no sexto round. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.